A gente tem uma trajetória já de quatro anos, que não é muito, mas já é um tanto. E a gente tem uma relação realmente, a gente é uma banda que se ensaia toda semana, quase sempre. E a gente é amigo, a gente só toca música própria, então já existe uma linguagem que merece ser registrada. Eu acho que independente, mesmo que a gente, sei lá, tivesse outra profissão da vida, acho que vale a pena gravar e registrar um trabalho bonito. E pra além disso, acho que tem a função do disco, que hoje em dia é tão questionada, né? Como assim, vão gravar um disco, um CD, que já nem existe mais, né? Essa mídia que já foi ultrapassada, mas de alguma maneira é um cartão de visita também. A gente até tem um EP do Miss, né? Que a gente ganhou em 2012, o edital, mas ele é virtual, ele não foi prensado. E a gente fez um momento bem inicial da banda, então a gente já tem, as músicas já se transformaram de lá pra cá e outras vieram também. Então a gente quer gravar e vai gravar nesse sentido, assim. E pra conseguir também outros estágios da carreira, né? Poder tocar em outros lugares, lugares maiores e poder, enfim, divulgar de uma maneira mais plena. Eu acho que o CD ajuda muito, né? Tudo conspira pra um terno carinho Um abraço gostoso Um sorriso espontâneo A taquara gritando Elefantes de olho O cavalo rugindo A preguiça de molho E nós tudo mordendo A mesma massinha O cavalo rugindo Amigos A A A A A A A A B A